Ai, 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 vai de novo, vai de novo, vai de novo, de novo, de novo, de novo, ai caralho, peraí, vai caralho, peraí porra Passou de quinze eu tô nem vendo, dezesseis eu só lamento, dezessete eu arrebento, eu arrebento Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, desce com pau lá dentro, com pau lá dentro, com pau lá dentro Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, com tudo dentro, com tudo dentro Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar, se a novinha é de catorze eu tô pegando é pra criar Se a novinha é de catorze eu tô pegando é pra criar, ela fingir de bebezinha só pra poder vir mamar O bonde tá galudão, tá cheio de leite pra dar Se a novinha é de catorze eu tô pegando é pra criar, se a novinha é de catorze E aí DJ WA, e aí DJ WA, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Passou de quinze eu tô nem vendo, dezesseis eu só lamento, dezessete eu arrebento, eu arrebento Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, desce com pau lá dentro, com pau lá dentro, com pau lá dentro Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, com tudo dentro Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar Se a novinha é de 14, eu tô pegando é pra criar Se a novinha é de 14, eu tô pegando é pra criar Ela fingir de bebezinha só pra poder vir mamar O bonde tá galudão, tá cheio de leite pra dar Se a novinha é de 14, eu tô pegando é pra criar Se a novinha é de 14, ha E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo